Hoje, no The Voice Brasil. Pelo amor de Deus! Caraca, eu tô arrepiada. Nesta noite, um anjo apocalíptico. Uau! Vem aí a primeira voz da noite. Céu face. E o mundo está em suas cabeças. Eu pudi lhe oferecer um memórias. Para fazer você sentir meu amor. Quando a noite, as esforças e as estrelas aparecem. E não há ninguém que se descanse com os teus Eu vou segurar você por um milhão Para fazer você sentir meu amor Eu sei que você nunca fez um milhão Para chegar um milhão And I'll get crowded down the avenue No, there's nothing that I wouldn't do To make you feel my love Obrigada! Lulu, eu no seu lugar Estaria profundamente chateado Mas eu sou muito enganador Aconteceu alguma coisa aqui? Grosélia, pode voltar Foi só grosélia Quem foi o Antônio Carlos? O cara chegou Os olhos dele brilhavam para essa cantora De um jeito eu via até o coração fazer assim Tum, 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 tum Então a gente canta Tô bloqueado Tô bloqueado Tô bloqueado Eles foram muito rápidos, Luciana Eles viraram rapidinho E o Brown bloqueou o Lulu super rápido O Lulu tá fora da disputa Então você vai ter que escolher entre o Brown, The Law e Isa Ai, minha hora Me ajuda, gente Não, não E eu te encontro depois Boa sorte Obrigada Luciana, olha Eu só queria te dizer que eu achei muito bonita a forma como você controlou a sua voz Obrigada E você foi muito claçuda cantando uma música em que você poderia fazer um monte de coisa e você escolheu fazer exatamente o que você fez e foi perfeito Obrigada 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 Você chega com essa interpretação que vai além de tudo de Adele, de Bebel, de Bel, você é você Obrigada Mas eu quero dizer que você vai estar muito segura aqui com a gente, né? Porque é um desejo especial de tê-la no time Brown Eu realmente acredito que você é uma das grandes candidatas do programa Que você tem muito pra oferecer pra todo mundo que tá em casa curtindo o The Voice Brasil Você tem muito dessa paz pra levar pras pessoas que é um momento muito importante e muito especial pra isso É verdade Não é à toa que você veio aqui, tá? Com certeza Parabéns Obrigada Me senti tão honrado da gente poder fazer essas escolhas juntos e trabalhamos juntos Obrigada, obrigada Só gostaria de saber um pouquinho da sua história na música Eu canto desde pequena, meu pai é músico também e eu comecei a cantar profissionalmente mesmo no ano passado No dia da conversa da minha mãe Rapaz, você é dom de Deus demais, muito talento Que sorte Eu sentia um chamado da música, mas enfim, tinha algumas coisas que me impediam de levar isso à frente Você seria capaz de dizer pra gente o que é que impedia você de cantar? Porque quem sabe pessoas que estão em casa de alguma forma sintam esse empecilho também De alguma forma se esperem em você como uma forma de vencer essas barreiras Sim, enfim, eu estava num casamento em que a pessoa com quem eu estava casada dizia que mulher minha não canta na noite Canta pra nós Então deixa eu dar um recado pra essa pessoa Amigo, você perdeu uma mulher e uma grande cantora, uma grande artista, então muito obrigado porque nós todos ganhamos Aplausos Felicidades, que honra você estar aqui Aplausos 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 Já desfilei na passarela do teu coração Gastei a subvenção do amor que você me entregou Passei pro segundo grupo e com razão Passei pro segundo grupo e com razão Meu coração, meu coração Carnavalesco não foi mais E Madereço teve o 10 Na fantasia, mas perdeu em harmonia Sei que atravessei um mar de alegoriais Desclassifiquei o amor de tantas alegrias Agora eu sei, desfilei sob aplausos da ilusão E hoje tenho este samba de amor por comissão Fim do carnaval Vai achando, vai só achando Pelo amor de Deus, não faz isso comigo É um prazer imenso estar aqui com vocês Como é seu nome? Érica Timóteo Érica, você vem de onde? Governador Valadares, Minas Gerais Minas Gerais? Alô? A turma de Minas Gerais Tudo bem? Tudo bem Como está se sentindo? Um pouquinho nervosa Esse palco é um pouco intimidador E você já trabalha com música Há 5 anos É, há 5 anos Isso Deu pra sentir que você é uma apaixonada pelo samba que está no seu sangue, que está no seu coração Deu pra perceber que você se divertiu, porque você divertiu a gente e divertiu o Brasil inteiro Eu só não estou mais tão, mas tão feliz porque a Isa virou também logo, né? Mulher, você é linda Obrigada, olha quem fala Quantos anos você tem, Érica? 30 Eu também, menina Olha só, eu acho que... Já começou já Tem uma conexão aí, viu, Érica? Já começou já, o ilusionismo Calma, fica nervoso, teló A hora que você apertou o botão, já fica... Deixa eu falar sobre a sua apresentação, Érica Eu achei que, óbvio, no início você estava um bocadinho nervosa Depois disso eu senti que você estava em casa com a música Percebi que eu deslizei, mas eu falei, vou me divertir, vou aproveitar o momento É isso, porque deslizes acontecem, sabe? A questão aqui é saber levar isso adiante E foi o que você fez E isso que me deixou super encantada Sabe o que quer me deixar mais feliz, Érica? De ter uma mulher maravilhosa como você no meu time Tá na hora de escolher Érica, não parte meu coração, Érica Gente, me ajuda, Brasil Não faça isso comigo Olha, deixa eu falar uma coisa pra você Eu já ganhei com pop, já ganhei com rock Já ganhei com sertanejo, já ganhei com MPB Já ganhei com jazz Tá faltando ganhar com samba Vambora, filha Então vambora Até lá Timóteo, muito obrigado pela escolha Me sinto honrado e de verdade Adoro trabalhar com estilos diferentes E todo ano eu fico muito feliz Sempre ter alguém que canta samba Que eu acho que traz essa cultura Que é a nossa cultura E ter você no meu time, pra mim, me sinto muito honrado Seja bem-vinda Eu que me sinto honrado Eu queria uma cantora de samba Eu apelei, apelei pra trazer ela pro meu time Daí eu acho que ela, opa, brilhou os olhinhos Oi, bom dia, meu amigo, tudo bem? Eu posso dizer que hoje eu estou 100% envolvida na música Porque eu trabalho na área comercial há 18 anos Só que agora eu vendo instrumentos musicais Então eu tinha o lado Angélica E aí eu tenho o lado Angel e o meu lado da música Sou a Angel Esberce Tenho 37 anos Sou de Pato Branco, Paraná E moro em São Paulo Durante duas semanas que eu estava morando aqui Me descobriram num grupo de moradores Me chamaram, disseram que tinha uma banda aqui Que eles estavam organizando uma live Na área comum pros moradores E assim segue, né? Uma banda atrás da outra Eu faço participantes de várias jams Gravações Todo mundo convida E uma vai levando a outra Eu tenho uma banda cover A Rock Bounce E eu também tenho um duo acústico E a outra banda é uma banda autoral Que é a Malvada Que é uma banda de meninas Busca as nossas E está desenvolvendo nossos sons E se aparecer outra coisa A gente vai fazer também Enquanto eu estiver dando conta No fundo, com certeza Tem alguém que tem os ciúmes, né? Mas como ela gosta mais do nosso Eu não tenho nenhum tipo de problema com isso Eu amo todos vocês Vocês moram no meu coração Altos likes Mas agora eu vou ter que dar um match Na minha voz Welcome to the jungle We've got fun and games We've got everything you want And you know the names We are the people that can fight Whatever you may give If you got the money We got your dreams Here's the jungle Welcome to the jungle I want to bring it to you Welcome to the jungle I want to bring it to you We take it day by day We take it day by day If you want you're gonna bleed But surprise you may And you're a very sexy girl That's very hard to please You can taste the bright lights But you won't get the trophy In the jungle Welcome to the jungle You're my 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 Your Screams Quando você está alto, você nunca, nunca quer irá So down, so down, so down, yeah Jungle, welcome to the jungle, I want to bring it to you Be, me in the jungle, welcome to the jungle Feel my, 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 my separate thing In the jungle, welcome to the jungle, I want to bring it to you Be, me in the jungle, welcome to the jungle, I want you bring it to you Keep the sun breaking you down Pode aplaudir. Deu match. Pelo amor de Deus, hein? Caraca, eu tô arrepiada, gente. Olá, tudo bem? Agora tudo maravilhoso. Como é seu nome? De onde que você vem? Eu sou Angel Sberce. Eu sou natural de Pato Branco, Paraná. Mas eu moro em São Paulo há mais de 30 anos, então eu já sou meio que paulista, né? Olha, sensacional. Não tô acreditando, velho. Faz quase 20 anos que eu tento um programa de TV, veio justo no maior. Ih, esquece. Acontece o quê? O apocalipse, velho. Mulher, você me deixou arrepiada da cabeça aos pés. Que força que a sua voz tem. É muito difícil cantar na região que você tava cantando, com essa espécie de canto gutural que você trouxe. Precisa saber fazer isso pra não se machucar. Tô chocada. A gente tava de costas e já senti essa vibração, essa presença de palco. Cantar, não precisa nem falar, porque é impressionante. Cada nota no seu lugar com esse rasgado do rock'n'roll que é incrível. Aqui a gente tem alguns ícones do rock, mas esse programa se chama The Voice Brasil. E quando tem uma voz sensacional igual a sua, a gente tem que virar cadeira. Você é do rock, como todos nós. O rock tá na influência de cada destino de notas, nas quais nós buscamos. E um anjo apocalíptico, nesta noite, com muito drive, com muito swing, com energia, que fez com que quatro cadeiras voltassem pra você. Você está no lugar certo. Rock faz parte das minhas misturas. E eu sei que tem quatro grandes artistas e conhecedores que lhe querem. Mas eu quero você. Esse apocalipse, na realidade, foi um Big Bang, né? Tudo começou... E aí, esse chute, esse kick que você dá, eu acho que tem determinados sentimentos que só o rock exprimem. E você personifica isso perfeitamente. E eu tô pronto pra você fazer uma bela escolha entre nós quatro agora. O que você vai fazer? Ó... Consiga, já tá assim, ó. Quero chance, hein! A minha energia, aquilo que vem de dentro do coração que eu quero mostrar é do rock and roll, então eu vou com o Lulu. Eu já ia... Tava pronto pra dar um voo aí, te dar um beijo e um abraço, mas as condições desindicam que não era. Muito obrigado pela sua escolha. Muito obrigado pelo seu caminho. Vou ter muito pra conversar com você e muito prazer de te ter. Você é Team Lux. Escrita. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Arrasou, Índia! A minha maior influência é meu avô. Meus pais trabalhavam em Campo Grande e aí eu ficava ali e não tinha com quem brincar. Meu avô escutava muito música sertaneja no radinho que ele tinha de fita. Eu acabava arriscando algumas músicas ali, ele me ensinava um pouco das notas e tal. E aí partiu daí essa paixão pela música sertaneja. Meu nome é Sérgio Dornelis, tenho 22 anos e moro no Anhanguí, Mato Grosso do Sul. Comecei a se apresentar na escola. A partir do momento que eu comecei a ganhar festivais em Campo Grande, a gente viu que a música dava certo ali. Além de cantar, eu trabalho com os meus pais, jogo bola nos finais de semana. Alguns dias da semana eu vou pra fazenda, vou pescar também. Depende muito do tempo que eu tenho, né? Cantar é prioridade. O The Voice significa pra mim uma oportunidade muito grande que eu esperava há muito tempo. Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem num passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada Tocando a boiada Eu vou cortando estradas Tocando a boiada Tocando a boiada Eu vou cortando estradas Toque o berrante com caprichos, é Vicente Mostre para esta gente o clarim das alterosas Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, o campeiro, que esta reis é perigosa Olhe na janela, uê, 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 uê Que lindas donzelas, uê, uê, uê Olhe na janela, uê, 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 uê Que lindas donzelas Rapaz, não faz isso Não faz isso o que? Encontrou desse? Olha, está emocionado Eu que fico emocionado, cara, vou falar a verdade Meu Deus do céu Você vê que o cara é novo Sim Com a viola na mão, representando a música caipira Trazendo essa verdade Eu fico muito feliz, eu me identifico muito Quero saber seu nome, companheiro Meu nome é Sérgio Dornelles Sérgio Dornelles, da onde você vem? Rapaz, eu sou do distrito de Ayanduí, que fica a 50km de Campo Grande, Mato do Osso do Sul Eu conheço, rapaz É um prazer enorme estar aqui, você está doido Rapaz, saí lá da minha cidade, vou ficar doido lá, rapaz Vamos mandar um beijo para o turma de Ayanduí, uê Quero mandar um beijo para o meu distrito de Ayanduí Um lugarzinho bom de morar, rapaz Quantos anos você tem, rapaz? Eu tenho 22 anos 22 Rapaz Está doido, rapaz, o coração está saindo pela boca aqui Companheiro, você faz um pontinho nessa viola para nós agora Agora, depois que tudo... Olha aí Uh! E o som dessa viola, rapaz O som da viola é maravilhoso, né? Maravilhoso, maravilhoso E o músico também Muito obrigado, Carlinhos Esse cidadão aqui está dizendo ao Brasil inteiro como se portar diante da sua cultura Que é essa preservação que cada um busca em si e que vai além do dom e do talento Como não virar o botão em um programa que é de vozes Uma voz incrível O cara é um grande instrumentista, traz um clássico do sertanejo Só me resta arriscar Porque não é estilo apenas Mas é o desejo de ter uma boa voz No meu time Por mais que pareça uma obviedade estar aí Mas por que não tentar? A gente precisa tentar na vida Meu companheiro Escolha! Bora, bora trabalhar Você pode soltar a viola para mim? Eu vou pro céu Gente, trazer isso aqui nesse palco é muito legal Eu acho que é importante a gente continuar mantendo isso E a gente vai longe com essa viola aí, compadre É isso aí Pa, barulho aí Levanto de madrugada Me pego, pego de orladno Chora a viola Pa, barulho aí A Buh Eu amo jogos, foi por isso que eu comecei a fazer a faculdade de jogos digitais. E a parte que mais me marcou na faculdade, com toda certeza, foi a aula de trilha sonora. Isso uniu minhas duas paixões, games e música. Eu sou a Vi Mendes, tenho 20 anos e a música faz parte da minha vida desde criança. O meu pai e minha mãe, antes de eu nascer, eles tiveram um grupo. Nos anos 90, contagem dos rap band. A minha mãe, no decorrer dos anos, tentou me ensinar a dançar. Não sei se ela conseguiu muito bem. Se ela se desinibir para dançar do jeito que ela fica à vontade para cantar, aí é Beyoncé. Eu já tive a honra de abrir o show do Racionais. Já pude abrir o show do Rashid. E eu amo, amo de paixão tocar na rua. E hoje eu me sinto preparada para encarar o The Voice Brasil. Você sabe que a vida corre e a gente corre atrás da vida como se ela não voltasse mais. Ela rodar como roda de samba, de a tristeza camuflada com sorriso e o canto dos baris de jazz. Mulher, cê gosta quando o corpo fica em prazer. Eu gosto quando a hora de vazar atrás. Eu quero você em cima da cama. Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. Mulher, cê gosta quando o corpo fica em prazer. Eu gosto quando a hora de vazar atrás. Eu quero você em cima da cama. Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. Então me diz pra onde foi o amor. Talvez a gente deve se mudar. O tempo que se foi não volta mais. E a gente não volta a se encontrar. Mulher, cê gosta quando o corpo fica em prazer. Eu gosto quando a hora de vazar atrás. Eu quero você em cima da cama. Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. Mulher, cê gosta quando o corpo fica em prazer. Eu gosto quando a hora de vazar atrás. Eu quero você em cima da cama. Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana. Ai, ei, ei. Ai, ei. Ai, eu sou você. Ai, que alívio. Ai, meu Deus. Não, é. Quando isso acontece, quando a gente olha pra vocês e vocês estão sorrindo pra gente, tudo muda, né? Tudo fica mais fácil. Gente, eu já ganhei, eu tô aqui. Ai, maravilhosa. Essa é a titular. É isso. Muito obrigada. Como é seu nome, lindezinha? Meu nome é Vitória, mas meu nome é artístico é Evie Mendes. E você tem quantos anos? Eu tenho 20. 20 anos? 20 anos. Você é linda demais. Obrigada. Eu adoro essa música que você escolheu. Obrigada. Eu não acho que é uma música simples de se cantar. Muitas palavras. Muitas palavras. E eu sempre falo sobre isso por conta da respiração mesmo. A gente precisa controlar como que a gente vai botar esse A pra fora pra emitir as notas certinhas. Eu não sei se foi o nervosismo, que é óbvio que existe, mas em alguns momentos eu senti que a sua emissão ficava um pouquinho presa, sabe? As notas, elas não vinham com tanta plenitude pra gente. Sim. Mas a sua voz é muito bonita. Obrigada, gente. Eu posso falar só mais uma coisinha? Por favor. É, um dia eu tava no sofá da minha sala e decidi abrir o YouTube e eu vi uma pessoa cantando um cover. Sim, era você. Ah! E eu olhei e falei, meu Deus, ela também canta com violão. Ai, que delícia. Eu quero ser assim quando eu crescer. E aí depois de algum tempo eu liguei a TV e você tava no TVZ, eu pulei pela casa inteira e falei, ela conseguiu, ela conseguiu. Ah, que lindo. Que coisa linda de ouvir, que eu tô emocionada. Eu inspiro muito, sério. Na verdade, todos vocês. Eu nem acredito que eu tô aqui. Ah, então eu vou pular só mais uma vez. Vou. Eu tô feliz. Você tem uma pessoa que dá vontade de ver de novo, é você. É você. Você tem uma simpatia pessoal, uma alegria, uma leveza. Se você nos desse uma outra oportunidade de apreciar seu trabalho, a gente gostaria muito. Obrigada, gente. Muito obrigada pelo seu carinho. Obrigada, que agradeço. Você é maravilhosa. Muito obrigada pela sua gentileza e pela sua simpatia. Eu que agradeço. Eu refresco pra todo mundo aqui. Viu? Obrigada, gente. E volta sim, porque você é muito talentosa. Você se divertiu, né? Nossa, muito demais. É o que meus pais falam, se divirta. Porque se você não se divertir, não valeu a pena. Exatamente. Esse é o espírito. Valeu. Obrigado, Vi. Obrigada. Obrigado por ter escolhido o programa. E aí, Cleane Sampaio, tudo bem? Tudo bem. Conta pra mim, como é que começou sua carreira musical? Tudo começou quando eu comecei a fazer teatro musical em Fortaleza. Passei três anos fazendo um musical muito conhecido na cidade, que foi o Ceará Show. Eu descobri que eu gostava muito daquele universo de estar no teatro, trabalhando com música e arte num todo. E depois eu fui convidada pra ser integrante de uma banda agora, no ano passado. Tá sendo uma experiência incrível. Eu espero que a gente continue aí. Eu aprenda muito com essa banda. E aprenda muito aqui no programa também. Tô muito feliz de estar aqui. E eu nem tô acreditando ainda. Eu tô me beliscando direto assim. Eu fico me beliscando pra ver se é verdade. E eu vou cantar Pedras que Cantam, do Fagner. E é uma música muito massa que diz a mensagem que é pra gente caminhar, pra gente não olhar pra trás, pra gente seguir em frente, correr atrás dos nossos sonhos. Que eu acho que me representa bastante. Quem mora na praia Mas quem trabalha não tem onde morar E quem não chora dorme com fome Mas quem tem nome joga prata pro ar O tempo duro não mente O tempo escuro na memória O tempo é quente O dragão é voraz Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente E pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coisa a gente inventa Mas o dia que a poesia se arrepenta É que as pedras vão cantar 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 Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Ai que linda Diga seu nome De onde você vem Ai conta tudo pra gente Ave Maria Coisa boa né Eu me chamo Cleane Sampaio E sou de Fortaleza, Ceará Eita que alegria O que você faz lá no Ceará? Trabalho com música Sou cantora há 4 anos Também trabalhei com musical Atualmente eu tô trabalhando numa banda Você fez São João? A gente não pode fazer esse ano né Mas Você brincou em casa? Sim Eu amei ela Essa risada é maravilhosa Você trouxe essa alegria E deu um tom muito especial Para o dia de hoje Eu tô muito feliz É isso aí compadre Então tem oportunidade sim Pra sermos felizes Pra cantar E por que não Que seja felicidade na praia Na favela No barracão Ou até aquele mesmo né Que perdeu tudo Que recebeu um momento diferente Que encontra essa felicidade Do recomeço O negócio é não esmurecer E ir pra frente Se for Vamos fazer um ajoio comigo Por favor Vai Um Dois Três Ajoio Gabriel Quantos anos você tá? Tenho 18 Como é que você começou a cantar? Bem novo Eu sempre gostei de cantar De aparecer Contigo quero me perder Pegava e gravava Fazendo graça Postava e tudo Você ainda usa bastante Então a rede social Instagram Você posta muito Posto cover Posto minhas músicas autorais Comecei recentemente a lançar Mas você tá trabalhando nisso? Tô investindo mais agora Nessa carreira solo De voz e violão Tô saindo mais Nessa zona de conforto De só pegar o celular E só gravar E sair mesmo pro mundo E enfim E fala do The Voice Brasil pra você Você já tem um roteio na sua cabeça? Você sabe mais ou menos O que você vai fazer? É A gente já deu ensaiada Já vi bastante vídeo Um dia atrás E tentar Conseguir me colocar ali No lugar da pessoa Que tá cantando e tudo Mas assim Acho que Você tem que arriscar E tem que ir lá Experimentar Pra saber o que realmente é Bem Dê meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim Pra me acompanhar Pra chegar Então vem Eu não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser Não pode vacilar Demora aí Pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar Te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver tirando E na maldade Com vontade Chega e encosta em mim Que hoje eu quero E você sabe Que eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto assim Vem Que eu gosto E pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar Te provocando E pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar Até te ver tirando E na maldade Com vontade Chega e encosta em mim Eu já quero E você sabe Que eu gosto assim Eu gosto assim Eu gosto assim Vem Que eu gosto assim Como é seu nome, por favor? Gabriel Quantos anos você tem? Tenho 18 anos Você tem uma voz contida Ela não é explosiva Não é pra fora Mas todas as escolhas musicais Que você fez São muito acertadas E você sempre caiu Com os dois pés no chão Você correu risco Mas tem substância Pra segurar Por isso Estamos virados Estamos aqui Virados na tua Qual é a tua história? Eu sempre gostei de cantar Sempre cantei Sempre me apresentei na escola Sempre participei de show de talento Sempre cantei com o pessoal Então sempre fui muito Mas você não é profissional Você nunca chegou assim? Não, não Eu comecei a me apresentar Esse ano No começo desse ano Mas aí teve Paralisação e tudo Mas enfim É isso que eu quero pra minha vida Entendi Então a sua experiência no palco Não é tão grande assim Que desafio foi enfrentar tudo isso aqui Acontecer Primeira vez Primeira vez Primeira vez que eu canto Só com o microfone Nossa Caramba Caramba Eu curti o que você fez com a música também A gente já ouviu muito essa música Essa música é um hit A gente tá acostumado a ouvir versões dessa música Mas você conseguiu também Deixar sua marca nessa versão E isso foi muito importante Parabéns Eu amei o que você fez Muito obrigado Muito obrigado Você tem dois mentores incríveis Pro que você quer pra sua vida E tá na hora de você escolher Como é que é? Vai lá Ouça o voz E a torcida? Ouça o voz E aí? Gabriel Com quem que você vai ficar, amigo? Queria agradecer Primeiramente Agradecer Por cada palavra de todos vocês De verdade De fundo do meu coração É um sonho que tá se realizando Tô aqui com vocês E vou acabar escolhendo Lulu É sempre pra gente mais agradável, né? Que a pessoa use a voz Mais como uma coisa de sedução E de entrega E de descoberta de si próprio Do que propriamente como uma coisa demonstrativa Olha como é o canto Os agudos que eu dou Malabarismo Ninguém precisa Malabarismo Quem faz é malabarista Aqui nós estamos Do The Voice Brasil Similux Vem Faça pra Deus Muito obrigado Que faça bem A todos nós The Voice Brasil Voltamos com a nona temporada Do The Voice Brasil Antônio Carlos Como está essa temporada pra você? Vozes que fazem sonhar A nona temporada Do The Voice Brasil Tem surpresas E saudades A saudade está sendo extinta Com tanto calor Com tanto carinho Ao seu lado Ao lado de Lulu Ao lado de Isa Ao lado de Teló E claro O quinto técnico Que alegria Vamos embora Bom ter você de volta Tônio Carlos Sempre um prazer Tamo junto Tamo junto A competição continua Vem aí a nossa próxima voz Quando eu era criança Eu gostava de gravar As músicas da rádio Fazia as locuções Apresentava os cantores E aí eu Agora a música da Celine Dion My Heart Will Go On E aí Dava o play E começava a tocar E aí eu gravava aquilo E gravava a minha voz junto Depois pegava a fita Levava lá pra casa da minha avó Mostrava pros meus tios Mostrava pra todo mundo O pessoal eu adorava Meu nome é Tamara Salles Tenho 31 anos E sou do Rio de Janeiro Eu conheci uma pessoa Que trabalhava já Com música ao vivo na noite Depois de um tempo Cantando com ele Com esse grupo Na verdade Que era um grupo vocal Eu senti a vontade De trilhar meu caminho De cantar músicas diferentes Mudar o repertório E aí trabalhando no voz e violão Ou com banda ao vivo Eu consegui Colocar pra fora A Tamara Salles De fato E o meu jardim da vida Nós artistas Temos um dom Viemos com uma missão É levar alegria É levar emoção E o The Voice Vai me proporcionar isso De uma forma assim Ímpar Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isso em mim provoca imensa dor Só privilegiados tenho ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Que isso é poça nova Isso é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm um coração Fotografei você na minha roleiflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado Que no peito dos desafinados também bate um coração Que caraca! Você rara! Vocês estão aí de brincadeira? Menina, como é seu nome? Tamara Salles De onde você vem, Tamara Salles? Sou do Rio de Janeiro Olha, olha só, nesse tempo assim difícil Eu imagino assim que usando máscara há cinco meses Meu ouvido tá como uma concha acústica de atenção para a melodia Sobretudo uma melodia difícil dessa Eu tava ligado que você tava E de repente eu venho com toda a vontade e alguém faz isso É lógico, rapaz Gente, esse não pode Fui eu, companheiro Essa temporada não dá pra disputar com ele Complicado Aí eu falei, bicho, vou bloquear o menino que vai que eu consigo, né? Vai galopar por aí que tamara gentileza você fez comigo, rapaz? Tem que contar, tem que contar Você gastar um bloqueio pra uma voz sensacional igual a sua Já tem que contar Sensacional essa canção É uma canção que me toca porque foi o meu primeiro CD que eu tive assim Quando chegou essa história do CD, né? Foi um CD do João Gilberto que tinha essa canção E aí você trouxe ele de uma maneira maravilhosa Com uma voz suave, gostosa Essa música é muito difícil de cantar Muito difícil Muito e você deu cada nota perfeita como a bossa nova merece Parabéns, tá? Foi incrível Muito obrigada Você foi brilhante, sabe? Muito obrigada Olha, foi brilhante na sua execução Tão bonito, né? Ver a sua concentração pra entregar essa joia que foi o seu número De uma responsabilidade tremenda Muito grande Foi E aí você fazer isso certinho, sabe? Com tanta elegância, mostrando ainda quem você é É realmente de se admirar, você foi perfeita E pra uma canção que se chama Desafinado Você passou muito longe disso É uma das coisas que mais impressiona realmente É a capacidade certeira que você tem de abrir a boca e dar nota sem rampa, sem artifício Eu acho que delicadeza é a coisa que a gente mais precisa nesse momento Sim Delicadeza, carinho É tudo que a bossa nova explicita, né? Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Irresistível, confesso Compadre, você tá violento, hein? Faz um jazz e escolhe porque eu tô fora, quem me bloqueou Eu tenho muito respeito, muito carinho pela carreira de todos, pelo trabalho de todos Enfim, vocês significam muito pra mim Mas hoje eu vou com o Teló Ei! Meu liga Isso aí, rapaz E fomos surpreendidos, companheiro Tá vendo que o bloqueio converte O bloqueio deu certo É Que lindo Muito obrigado mesmo, me sinto honrado Parabéns por essa arte maravilhosa que você nos traz E vamos, olha, a gente vai emocionar muito aqui no programa Trazendo essas grandes canções Vamos lá Faz barulho aí pra bossa nova e pra turma Que coisa linda Que coisa louca Achava que você era mais alta, falava que você jogava basquete É por isso que eu parei de jogar, né? Aliás, são muitas atividades, Bruna Faz um resumo da Bruna Black Bem, comecei cantando na igreja com três anos de idade E aí, depois, com uns 13 anos eu entrei num grupo de percussão chamado bate-lata E atualmente estudo canta erudito na Escola Municipal de Música de São Paulo Pô, faz um monte de coisa Então, parei esse mês pra me dedicar ao The Voice Não só vocalmente, mas psicologicamente, o corpo todo Aí comecei a fazer uma terapia Sério? Fez um trabalho psicológico mesmo então Mesmo, porque eu sou muito, muito, muito ansiosa Mas agora tá tudo bem Agora tá tudo certo Cheguei, na hora que eu entrei no avião, falei Pronto, acabou The Voice Brasil agora Bruna Black, boa sorte Muito obrigada, Thiago Tá tudo bem Chama a Cuenca Mas que nada sai da minha fris que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba que é visto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto du Mas, se nada sai, samba como esse é tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Oooo Oooo are-ia-io are-ia-io, oba, oba, oba Oooo oh ooo are-ia-io.. oba oba, oba Tais que nada, samba tão ruim e tão legal Você não vai querer que eu chegue no final Este samba que é misto de maracatu É samba de preto velho, samba de preto duro Preto duro Maria, oh rei Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Ai, 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 ai Ai, 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 ai Meu Deus Como você se chama? Qual o seu nome? Meu nome é Bruna Black Que pressão que você tem, minha filha Obrigada De verdade, achei a coisa mais linda você cantando Estou encantada com você E o melhor, Isa, dessa pressão que ela traz É que quando a gente fala oba, oba, oba A gente faz pela coragem desse cabelo, desse poder do Black Power Você é Bruna Black Mas você é a miscigenação em si E mais ainda tem um frescor para que o samba seja sempre essa evolução familiar deste país que amamos muito Hoje, Bruna Black é cura Eu acho que a gente já Eu acredito muito em você como artista, acho que dá para a gente trabalhar junto Né, estamos aqui, opa, ai ó, viu? Vamos que vamos Agora você tem uma rica escolha para fazer, por favor Gente, sou muito fã do Teló, minha família é mineira Carlinhos, eu sempre esperei pelo seu discurso E eu tenho essa afinidade com percussão, então essa coisinha E ai eu fico com meu coração aqui, ó Eu fico com você, Isa Yeah! Obrigada, gente! Bruna, muito obrigada por essa honra E a gente vai mostrar para o Brasil tudo que você sabe fazer Faz barulho para essa mulher aí, gente Alma toda minha Obrigada, obrigada demais Carlinhos, moleque Aquele abraço na distância Parabéns Maravilhosa Seja bem-vinda Muito obrigada Desde os 5 anos que eu já era piolho de palco Já acompanhava meu pai Quem era seu pai? Era parafuso do grupo Estrejo Nordeste Para quem não sabe, o Estrejo Nordeste foi o segundo trio de forró do Brasil Que legal É... Ele faleceu faz 3 anos E... É muito difícil quando eu falo dele Porque ele realmente era minha grande inspiração Né? Ele era... Perfeito, assim Mas deixou a música lindamente para você, né, Edra? Exatamente Então eu quero ocupar esse espaço também E quero fazer parte aí da música nordestina Alguém me disse Que tu andas novamente De novo amor, nova paixão Todo contente Conheço bem Conheço bem Tuas promessas Outras ouvi iguais a essas E se teu jeito de enganar Conheço bem Pouco me importa Pouco me importa Que te beijos tantas vezes E que tu mudes de paixão Todos os meses Se vai beijar Como eu nem sei Fazer sonhar Fazer sonhar Como eu sonhei Mas se teu nunca Um amor igual Ao que eu te dei Se vai beijar Como eu nem sei Fazer sonhar Como eu sonhei Mas se teu nunca Um amor igual ao que eu te dei Olá, como é seu nome? Pedro Veres Você vem de onde? De Campina Grande, na Paraíba Edra, você pode contar um pouquinho da sua história dentro da música? Eu canto profissionalmente desde os 11 anos Eu sou forrozeira, mas escolhi essa canção para homenagear o meu pai Que faleceu faz 3 anos Como ele, antes de ser forrozeiro, ele gostava muito de cantar boleros Música romântica, ele era ceresteiro Então, em casa, era isso que a gente fazia Eu senti que você tem um timbre muito bonito Dá para ver que você tem um bom tempo já de estrada Pela maneira como você coloca a sua voz Ela é intérprete, né? Uma grande intérprete Pelo seu talento, pelo que a gente sente É só você voltar e cantar para a gente Escolher uma canção e vir com tudo que essas cadeiras Eu tenho certeza que elas viram O ano que veio, eu venho e canto um forró E seu pai, com certeza, está orgulhoso dessa homenagem Nós vamos aplaudir a ele, não importa onde ele esteja Toda a sua família, você é muito bem-vinda em nossa cantina grande Então, eita! Temos em breve uma novidade na família The Voice Brasil É o The Voice Mais para vozes que tem 60 anos ou mais Então, você quer cantar aqui no palco The Voice Brasil? Nunca é tarde para realizar seu sonho Inscrições abertas para o The Voice Mais lá no gshow.com E, como sempre, vagas limitadas Então, faça a sua inscrição e boa sorte Vem aí a nossa próxima voz Ana Lima, seja bem-vinda Obrigada Tudo bem? Tudo ótimo Me conta a sua idade e de onde você é Eu tenho 26 anos Atualmente, eu moro na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro Mas sou nascida e criada em São João de Meriti Eu me formei na faculdade em 2015, em comunicação social E aí, comecei trabalhando com noivas Eu acabava organizando e cantando na cerimônia Fazia assessoria e já vendia um showzinho Isso aí, sempre Eu sou suspeita para falar que, desde que eu nasci, sabia que eu ia ser cantora Eu não consigo me ver hoje fazendo outra coisa que não seja cantar E falando de música, de The Voice, o que você vai cantar para a gente hoje? Hoje eu vou cantar Dona de Mim Tá preparada para cantar Isa, para a própria Isa? Preparada, a gente sempre acha que não, né? Mas eu vou tentar dar o meu melhor Já me perdi, de tudo me encontrar Já fui embora, querendo nem voltar Penso duas vezes, antes de falar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Sempre fiquei quieta, agora vou falar Se você tem boca, aprendi a usar Sei do meu valor, a cotação é dólar Porque a vida é louca, mano, a vida é louca Me perdi pelo caminho Mas não paro, não Já chorei maris e rios Mas não há foco, não Eu sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho Porque Deus me fez assim Dona de mim Eu deixo a minha fé guiar Sei que um dia chego lá Porque Deus me fez assim Dona de mim Ah, 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 oh, baby Oh, 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 yeah, yeah Ah, 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 oh, baby Sou dona de mim Como é seu nome? Meu nome é Ana Lima Meu nome é Isabela Lima, desculpa Não, peraí, deixa eu... Opa! E você vem de onde, Ana Lima? Eu sou nascida e criada em Vilar dos Teles E atualmente eu moro em Cabo Frio, Rio de Janeiro E aí, rapaz! Ó, eu vou falar uma coisa pra você Realmente eu virei porque eu gostei da sua voz E queria ver você cantando Gente, meu Deus Olha E curtir a sua apresentação Parabéns Muito obrigada Muito obrigada Ó, você é muito especial Óbvio, eu tô super acostumada a ouvir essa música Mas eu achei que você deu a sua cara pra música E eu gostei muito da sua capacidade de você sustentar as notas longas com bastante ar Sabe? Isso fez o seu timbre brilhar Levou sua voz pra outro lugar Gostei muito, parabéns Obrigada E agora, faz o seguinte Manda brasa Pode dar um abraço virtual Você não sabe de nada Eu só quero falar uma coisa, gente É um sonho realizado, Telota E você virando pra mim Eu canto muito sertanejo na noite Você é uma referência E Isa, você me inspira, sabe? Pra mim, você é uma das maiores cantoras da atualidade E é uma honra cantar a sua música De coração Eu tô muito emocionada, gente Mas hoje eu fico com a Isa Ah, Isa Você me traz sorte É o meu carisma Ela falou que cantava sertanejo e minhas pernas já fez assim Rapaz Adorei a sua atitude, adorei a sua personalidade Você vai encantar o Brasil Bem-vindo à Otimiza Ana Lima escolheu dona de mim Tem momentos dessa canção que você precisa trabalhar muito a respiração Pra atingir as notas agudas E ela fez isso com muita facilidade Se ela fez isso com muita facilidade Fiquei muito curiosa pra saber também o que mais ela sabe fazer E daqui a pouco, depois do intervalo, mais opções a cegas aqui no The Voice Brasil Até já Oi, eu sou a Karina Zeviani Tenho 45 anos e sou de Jabuticabau, São Paulo Desde criança, a música foi sempre uma coisa forte na minha vida Eu era a mascote de uma banda marcial da cidade, a banda São Luís Onde vários membros da minha família tocavam nessa banda, né? Fui morar em Nova York E foi em Nova York que eu considero verdadeiramente que tudo começou Fui convidada pra cantar com uma banda chamada Thibri Corporation Um ano depois, eu fui convidada pra abrir o show do Gil na ONU Cantei duas ou três músicas minhas Entre 2008 e 2011, que foi o ano que eu voltei pro Brasil E o Caetano tava fazendo esse show, obra em progresso E eles me convidaram Olha, o The Voice pra mim foi uma coisa assim Que me deixou assim com um frio na barriga Que há muito tempo eu não sentia Pra mim, assim, é uma grande oportunidade De fazer o que eu mais amo na minha vida Que é cantar E poder levar o que eu sinto pra todo mundo que tiver nos assistindo Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente seu Vi a minha força amarrada Vi que sem você não há caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza, mais carinho Mais calma, mais alegria No meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais clara e mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Só quero que você se encontre Saudade até que é bom Melhor que caminhar vazio A esperança é um dor Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero não Você me ensinou milhões de coisas Tenho um sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Que interpretação Né, seu nome? Sou Karina Zeviani Você vem de onde, por favor? Eu venho de Jabuticabau, interior de São Paulo São Paulo Você tem um sotaque carioca É tudo uma falcatrua Eu sempre falo isso É uma grande falcatrua Não, na verdade é porque eu saí de Jabuticabau aos 15 anos E eu saí pra ser modelo Fui pra Alemanha, ainda pra modelar E foi quando eu transicionei de carreira Comecei a cantar na Alemanha Resolvi que a música era o meu caminho E a maior parte da minha carreira musical foi fora do Brasil E aí voltei pro Brasil há 10 anos Assim, numa vontade muito grande De seguir o meu caminho Meu caminho das minhas músicas Meu caminho autoral E é o que eu venho fazendo desde então Menina, você foi perfeita no que você fez Porque você tem uma voz agradável Mas com uma tocha emocional acesa Muito presente Comigo funcionou fulminante, assim Sim Essa canção me emociona demais, assim Eu amo Desde a época que o Peninha cantava E a versão do Caetano realmente é uma pérola, né? E eu falei O que é que eu vou fazer depois da versão desses dois, né? O que você fez Também trouxe a sua renovação Pois é Você trouxe uma nova escultura pra isso Com toda a sua experiência internacional Porque você já é um artista internacional Que a sua casa torna E hoje você deixa isso muito claro Sobre as luzes da noite Você é um farol que o país aplaude Muito obrigada Muito obrigada Que marcou muito a minha vida E eu amo esse disco Que eu falava que se um dia eu me fosse mandada pra uma ilha deserta Se eu pudesse escolher um disco pra levar Que eu levaria esse Então eu vou com você, Brown Meu Deus Meu Deus Faz o maior sentido Essa função faz o maior sentido Meu Deus, Mestre Com sua permissão Esse álbum faz 25 anos agora Pois é Quando eu comecei a cantar Veja você E você sabe o que mais? Você é minha convidada Para fazer mais ainda Deste dia brilhante Porque eu quero que você venha cantar O Alphagama Comigo Porque eu acho que nós merecemos esse encontro Merecemos retomar a nossa presença em nossa casa Você é brilhante Obrigada, Brown Quem tá feliz? Levanta a mão e não gritou Esse palco realmente é um agregador de histórias Se alguém tem dúvida Que música é psicografia O The Voice tá revelando Porque isso veio dos céus Muito bem Assim termina a nossa segunda noite De audições às cegas A gente se encontra de novo Depois de amanhã Logo após a Força do Querer Um beijo pra Jennifer A todos vocês que nos acompanham Aos técnicos Muito obrigado Vambora Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto